Saudações aos meus amigos do canal Ciclo Verde, o meu nome é Sérgio. Pessoal, hoje eu vou estar compartilhando as belezas da primavera. Nessa época do ano, nossas plantas ficam muito lindas, né pessoal? Então, eu vou estar compartilhando a beleza das nossas plantinhas, né? Nesse período tão lindo do ano que é a primavera. Temos que aproveitar para estar mostrando toda a beleza das plantas. Pessoal, olha a Rusélia exetiformis. Linda essa aqui, ela é muito atrativa para beija-flores. Inclusive, eu vou estar trocando esses vasos, eu vou estar esperando passar a floração da Rusélia. Para não estar atrapalhando os beija-flores. Mas, eu vou estar padronizando esses vasos, né? Colocando um vaso um pouco maior para manter toda a beleza da Rusélia, né? E ela atrai muito os beija-flores, né? Então, eu gosto muito dessas plantas que atraem os beija-flores, né? Então, aqui as nossas plantinhas, que aqui é a Zamioculca. Só que essas duas mudas aqui, elas já estão pegando sol. Nesse período do ano aqui, elas começam... Esse lado da minha residência começa a pegar sol. E aqui também é o Antúrio, né? O Antúrio, que nesse lado também vai... Eu vou ter que fazer uma mudança. Aqui essas plantas são plantas de sombra, né? Aqui, folhinhas novas da Zamioculca. Mas, eu tenho que estar providenciando a retirada dessas plantas. Aqui, mais uns sapatinhos dos jardins, né? Que já está acabando a floração, né? Os beija-flores também adoram, né? Aqui, uma palmeirinha tuia. Palmeirinha, comprei no Natal. Uns quatro anos atrás, está aqui ainda. Olha que coisa linda. Essa palmeirinha. E eu deixei encostada aqui na... Nessa areca bambu. Deixei encostada porque o vento que deu esses... Esses tempos atrás aí, ela andou caindo e rolando o vaso no meio do quintal. Então, eu deixei uma encostada na outra, para uma segurar a outra aí, na período de ventos, né? Compartilhando também a linda. Pedilantes de timalóis. Sapatinho de jardins, né? Nome popular. Sapatinho de jardins. Ou pedilantes de timalóis. Lindo. Olha que coisa linda. Folhas variegatas, né? Juntamente com o antúrion. O antúrion aqui, ó. Mostrando toda a sua beleza. E aqui ao lado também a mudinha de Clusifluminensis. O outro antúrion também. Pois tem que estar dando uma... Colocando para o outro lado essas plantinhas aí, porque... Muito sol, né? Muito sol. O sol está mudando o local, né? Então, já está pegando sol aqui na minha... Nesse lado da residência. Pessoal, olha que delícia. Aqui já é o... A florestinha. Olha que delícia. Eu gosto muito de estar... Ficar no meio aqui dessa... Desse verde. É muito revigorante. Olha isso. Que delícia. Eu adoro demais ficar entre o verde, né? Embora estejamos na cidade. Mas é muito gostoso permanecer no verde, né? Olha que coisa linda aqui. Caricata. Duas mudinhas, né? Olha a folhinha. Duas mudinhas de caricata. Tenho... Tenho também duas plantadas no chão. Aqui o maracujá doce. Que no momento não está produzindo. E aqui, pessoal... Olha... As flores... Perdi o nome dela, pessoal. Mas eu vou deixar na descrição. Essa aqui é a arbustiva. Só que eu não sei... O nome... Esqueci o nome dela. Me fugiu. Agora, mas eu vou deixar na descrição do vídeo. Olha que linda que elas estão, né? É muito linda. Então, essa plantinha é muito linda. Chaputicabeira não está em produção no momento. E o que estão... Linda aqui. Essa planta atrativa para... Borboletas. Essa aqui... É a... É a lantana, né? Lantana. Muito atrativa para... Borboletas. Olha que coisa linda. Plantei no meio também. Só que está meio... Está faltando espaço, né? Essa plantinha aqui... É a... É o manacá de cheiro, né? Esse aqui é o manacá de cheiro. Muito bonito também. Bem perfumado. Porém, está no meio da lantana, né? Então, ficou meio complicado a coisa aqui, né? Mas a lantana... Olha... Que linda, né? Para quem gosta... De borboletas no quintal... Está bem grande, né? Bem grande aqui. A lantana. E a begônia, pessoal. A begônia está... Com as suas flores. Olha isso aqui. Coisinha linda. A begônia mostrando... Toda a sua beleza com as flores. Então, aqui está o nosso canteiro. Canteirinho com caricatas. Também aqui... Próton, né? Então, aqui está o nosso canteirinho. Abacaxi roxo. Plantei também. Fiz um vídeo no canal. Plantando essas plantinhas. E aqui está o nosso... O nosso lindo canteiro. Aqui também um hibisco rosa. Então, aqui pegando uma... A imagem de longe. Olha que bonito. E aqui, pessoal, ó... Também... Está dando uma linda floração. Olha que plantinha linda. Chuva de prata. Linda, né? Olha isso aqui. Atrativo para abelhinhas. Quem gosta de abelhas no quintal, né? Então, aqui... Atrativo para abelhas. Chuva de prata. Olha que plantinha linda também. Já está propícia para ir para o chão, né? Para a terra. E aqui... Tenho duas palmeirinhas triangular também. Olha que linda. Triangular. Olha ali. Duas mudinhas de palmeiras triangular. Coisa linda, né? Então, aqui estão... Nossas plantinhas aí no período... Da primavera. Da primavera. Aqui é outra jabuticabeira. Já plantei também... Coleus, né? Então, como o coleus gosta muito de água... De muita regra, eu plantei junto com a jabuticabeira. Assim, já aproveita a água aí. Da jabuticabeira. Mas olha como é lindo o coleus, né? Uma folhagem muito linda aí o coleus. E aqui está a nossa jabuticabeira. Que está descansando para uma nova frutificação. Então, aqui... Outra plantinha, pessoal. Bem simples também. Mas eu gosto de estar plantando. Porque aqui... Os beija-flores fazem a festa. Essa aqui é a... Malvavisco. Hibisco. Malvavisco. Bem simples, né? Bem simples. Mas os beija-flores adoram. E ela pegando por essa parte, pessoal. Olha aqui, ó. Que coisa linda aqui a minha parreira, né? Minha parreira com as uvinhas. Chega mais perto para estar mostrando as uvas. E aqui estão, pessoal. As uvinhas em pleno desenvolvimento, né? Elas estão no meio também do maracujá doce. E aqui, desse jeito. É tudo aproveitando o espaço. Mas tem uma boa... É uma boa produção de uvas. Aqui é... É... Aproveitando bem o espaço, né? Então, aqui... É feito desse jeito. Aqui um canteiro. Que eu vou... Está plantando alguma... Coisinha também. Adubei. Vou estar guardando. Três mudinhas de... É... A romã, né? Três mudinhas de romã. Café. Quatro mudinhas de romã, né? Quatro. Aqui um café. Plantei aquela semente. Dipladênia. Fiz um vídeo no canal plantando... Olha que coisinha linda. Vermelha, né? Fiz um vídeo no canal plantando essa Dipladênia. Aqui o nosso... Isso aqui é araçá roxo. Olha a frutinha do araçá roxo. Que coisa linda. Tem outro cacho ali no fundo. Mas tem muita produção aqui o nosso araçá roxo. Aqui, nascida espontaneamente. Florzinhas. Nascidas espontaneamente. E aqui estão, pessoal. Muito lindas. Aqui é a sombra. Meu quintal quase não tem sombra. Então aqui... Essa parreira de uva. Juntamente com a... A... O malacujá doce já está fazendo uma sombra, né? Aqui é outro malvavisco. Para os beija-flores. Então aqui estão... Aqui, pessoal. Um condimento. Eu acho que é mirá. Mirá o nome. Eu vou deixar na descrição também, mas... Deve ser mirá. Mirá. Aqui está batata doce. No tambor. Batata doce no tambor. Porém, eu não sei se já está... Já está produzindo, né? Então... Daqui um dia eu vou estar retirando essa... Batata doce. Aqui, pessoal. Um canteirinho novo que eu fiz. Fiz um canteirinho novo. Para colocar a minha... Essa aqui. Chapéu chinês. Chapéu chinês. Homis diódia sanguínea. Homis diódia sanguínea, né? É o... Chapéu chinês. E aqui... A linda... Essa estácia, né? Coramandel. Eu fiz como forração o Coramandel. Olha que coisinha linda. Florzinha. Bem delicada, né? E aqui eu fiz uma... Um trabalho, né? Que eu coloquei também. Além da... Dracena. Duas Dracenas. Então, assim ficou o nosso canteirinho. Mostrando de longe. O canteirinho aqui com a... O chapéu chinês. O Homis, que hoje é sanguínea, né? Nome científico. Muito atrativo. Guarabeja flores também. Então, aqui estão, pessoal. Minhas plantinhas. Fiz a rega. Já efetuei a rega. E resolvi estar mostrando para vocês a beleza da primavera, né? Primavera é muito bom. As flores, as plantas ficam maravilhosas, né? Aqui a nossa pitaia. Estamos aguardando a floração dela. Já daqui uns dias já começam a floração da pitaia, né? E olha aqui. Que coisa linda, né? Zínias. Joguei um pouco de sementes aí. Olha aqui. Transformou um pouquinho de semente que eu joguei nesse canteiro, né? Canteiro com zínias. Então, aqui. Vem um pouco de cosmos também. Cosmos. Mas a que dominou aqui o pedaço foi a zínia, né? A zínia fez a festa aqui no canteiro. E dominou totalmente o canteiro aqui de flores. E aqui, pessoal. Rosinhas. Rosinhas do deserto. Muitas rosinhas. E aqui é a nossa atualização do dia. E aqui estão nossas lindas plantinhas, né? Na primavera. E com esse lindo compartilhamento, finalizo o vídeo de hoje. Agradeço a todos. Tenham todos um ótimo dia. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.